A minha receita pra vocês hoje é um pudim de café. Olhem esse pudim, fica assim ó, delicioso demais e um leve sabor de café. Fica macio, é uma receita muito fácil de fazer, muito simples e fica esse pudim diferente e muito delicioso. Então agora eu vou passar a receita pra vocês. Quando eu faço o pudim, em primeiro lugar, eu faço o caramelo da forma. Eu usei aqui uma xícara de açúcar, não coloquei mais nada e deixei ele caramelizar. Passei pela forma toda. A gente tem que ter muito cuidado porque isso aqui é muito quente, se encostar na pele queima muito. Então a gente faz com todo cuidado. Agora então, eu vou preparar o pudim. Eu tenho aqui uma caixinha de leite condensado, já coloquei aqui dentro. Uma caixinha de creme de leite. A mesma medida da caixinha, 395 ml, eu coloquei de leite, medi na própria caixinha. Leite integral eu tô usando. Quatro ovos. Quatro ovos. E o diferencial desse pudim agora é o café. Eu tenho aqui uma colher de sopa de café solúvel. Eu tô usando aquele que já é bem fininho, mas pode ser aquele outro meio granuladinho, mas tem que ser o café solúvel, tá gente? Uma colher de sopa. Agora é só bater. Agora é só colocar na forma. Eu costumo tampar a forma. Vou levar ao forno com água dentro dessa forma. Não preciso colocar água quente aqui. Neste tipo de pudim não precisa. Pode colocar a água fria. O forno está frio. E agora eu vou levar ao forno. Que quando a gente faz isso tudo com o pudim ali frio aqui, tudo frio, aquela espuma que ficou quando bateu no liquidificador, aquela espuma vai baixando, aquele ar vai saindo e o pudim não fica com tanta bolha. Aquelas furinho, tá gente? Então o pudim ele fica mais firme. Então agora eu vou levar ao forno em 200 graus. E ele tem que ficar no forno mais ou menos 1 hora e 20 minutos. Eu vou dar uma dica pra desenformar o pudim, tá gente? A gente não pode desenformar o pudim quente, porque ele é muito macio, ele se quebra. E deixando ele gelar pra depois desenformar, ele gruda o caramelo no pudim. Gruda na forma. Então o que eu faço? Eu coloco um pouquinho numa água quente, como eu fiz aqui. Coloquei uns minutinhos na água quente, ele solta do fundo. Daí a gente gira. E se o pudim girar junto, a gente gira a forma. E se o pudim girar é porque ele está solto. Então dá pra desenformar tranquilamente. Só que o pudim, como ele é muito macio, não pode ficar virando a forma assim bem devagar, tá gente? Tem que ser bem rapidinho. A gente põe o prato que a gente vai colocar o pudim. E daí a gente vira bem rápido. E o pudim sai assim. Essa calda que ficou na forma, se a gente quiser usar essa calda, a gente põe um pouquinho de água e leva ao fogo que ela vai derreter todinha. Se não quiser, fica só com o que já tem ali. Então essa foi a minha receita pra vocês de hoje. Se vocês gostarem, deixe seu like. Um beijo em cada um de vocês e fiquem com Deus. Gente, esse pudim ele é super macio. Ele não fica muito doce. Não tem o sabor muito forte do café. Fica assim um sabor bem leve do café. Muito gostoso mesmo. Pode fazer no Natal. Vai ser um sucesso. Todo mundo vai gostar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.